E aí, eu sou o Guba Oliveira e hoje eu vou te mostrar três frases do Ozelzinho. Mas antes disso, já deixa seu like, comenta qual outro guitarrista que você gostaria que eu fizesse isso, e se inscreve no canal, ativa o sininho. Então vamos começar com a primeira. Essa frase eu tirei da música Cross, é um arpejo de sol menor, e ele faz essa frase muito frequentemente. É em outra, na Top Gear, por exemplo, ele faz esse mesmo tipo de frase, só que com outros arpejos. Na introdução do tema do Cifra Club, ele faz isso também. E o que é? É você encadear arpejos de sol menor. O que é um arpejo? São as notas de um acorde tocada separadamente. Então, no caso de sol menor, é as notas sol, si bemol e ré. É só tocar essas três notas em várias oitavas. E fica isso aqui, ó, em câmera lenta. Bom, o que ele tá fazendo aqui? Você vai começar na sexta corda, fazendo um hammer-on da casa três pra casa seis. Aí você vai, com a palhetada sweep, pegar a quinta casa das cordas cinco e quatro. Fazer outro hammer-on aqui, que é pra um si bemol. Na casa oito. E aí você vai fazer um salto com o seu indicador pra casa sete da terceira corda. Depois com o seu dedo do meio, na casa oito da segunda corda. Tudo isso utilizando do sweep. E na mesinha, você vai fazer sexta casa e décima casa. Aí você vai fazer um pull-off da décima pra sexta. E com a palhetada sweep, tocar a oitava casa da segunda corda e a sétima casa da terceira corda. E voltar. Então, até aqui a gente tem isso aqui, ó. Na velocidade normal. E aí, ele faz... Continua com o arpejo de sol menor, só que ele faz uma posição acima. E fica isso aqui. Então, é um sol aqui, na décima quinta casa da mesinha. Um ré na décima casa da mesinha também. Ele faz um pull-off. Aí você toca o si bemol, na décima primeira casa da segunda corda. Um sol. Na décima segunda casa da terceira corda. E você volta. E aí você termina fazendo a posição anterior mais uma vez. Só esse trecho fica assim na velocidade normal. Agora, juntando tudo, um pouco mais lento. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Mais rápido. E agora na velocidade normal. Essa segunda frase é uma frase de tapping que eu gosto muito e que ele geralmente usa nos improvisos. Ele usou assim várias músicas. No workshop que eu fui dele, ele fez isso em pelo menos umas seis das oito músicas que ele tocou. E é isso aqui. Eu gosto muito dessa frase porque ela tem muito movimento na mão do tapping. E não só o som dela é muito bacana, mas o visual dela é muito legal. Vou tocar ela um pouco mais lento agora. O que que você tá fazendo praticamente? Então, é você descer a pentatônica em duas posições diferentes. A gente desce nessa posição aqui, começando da casa quinze da mizinha. A gente vai descer até a nota lá, desce na segunda casa da quinta corda. E a gente vai fazer a mesma coisa em uma outra posição da pentatônica, começando da casa quinze. Vai descer dessa nota dó aqui na casa vinte da mizinha até a nota ré na quinta corda. Na casa dezessete. E aí você pode até dividir em lado A e lado B. O lado A você vai fazer com a mão esquerda mesmo. A mão esquerda vai fazer exatamente isso aqui que eu fiz. Vou até tocar um pouco mais devagar. E a posição B, que é a outra posição da pentatônica, você vai fazer com a mão do tapping. Você vai fazer sempre três notas. Então, um, dois, três. 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 E aí é só você juntar os dois. Lembrando de olhar na descrição que tem a tablatura para isso e de outras aulas que eu já fiz também no grupo do Telegram. Beleza? Agora eu vou tocar ela inteira, lentinha. Um pouco mais rápido. Mais rápido. Agora mais rápido. Antes de eu ir para a terceira frase, terceira e última frase, não esquece de deixar o seu gostei aqui. Comentar qual outro guitarista que você gostaria que eu fizesse isso. E se inscreva no canal. Vamos lá. Essa terceira frase eu tirei da música Illusion. É uma frase mais simples, porque as outras duas eram muito complicadas, então eu resolvi pegar uma um pouquinho mais de boa. E ela é muito bacana, que você pode usar em qualquer improviso que você for fazer. Ela é assim. Ela é bem tranquilinha. Ela é só pentatônica e ele faz um padrão que é de três em três notas. Então... Um, dois, três. 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 Ele faz isso aqui, ó. A primeira você vai palhetar uma vez e fazer hammer on e pull off. Então, das três notas, a primeira vai ser palhetada, a segunda vai ser pull-off e a terceira hammer-on. Aí, na outra vez, você vai fazer as três palhetadas. E aí você vai voltar para a hammer-on, para a palhetada, pull-off e hammer-on. Três palhetadas. Palhetada, hammer-on e pull-off. E por aí vai. Vou fazer bem lentinho ao todo agora. O legal é que se você quiser estender, você pode fazer isso sem nenhum problema. Você pode até fazer isso na horizontal. Você pode fazer isso em três notas por corda. É uma frase bem versátil que você pode usar ela em várias circunstâncias. E é isso aí. Se você gostou da aula, deixa o seu gostei. Eu gostei bastante porque o Zelzinho é um cara que me inspirou muito quando eu estava aprendendo mais sobre a técnica de shred, sweep, palhetada alternada mais rápida. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que você achou da aula. E é isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho.